Estamos acompanhando aí o campeonato José Enéas na DECAP aqui em Poções, campeonato de futebol só site. Neste domingo, a partir das oito e meia da manhã, dia 22 de setembro, teremos aí a sexta e última rodada dessa fase de classificação, né? Já temos aí alguns times classificados, como o Racing FC e o Doces Aliança, na categoria até 39 anos, vão fazer a final. Na categoria até 40 anos, não, acima de 40 anos, o Alto da Vitória já está classificado, está aguardando aí Comando FC ou ADECAP. Já na categoria Acima de 50 anos, a definição será neste domingo, portanto, né? Teremos neste domingo, a partir das oito e quarenta da manhã, Comando FC e ADECAP, hein? ADECAP, né? Decidindo aí o outro finalista da categoria Acima de 40 anos. E às nove e quarenta, Nova Canaã e Tigre FC, da categoria Acima de 50 anos, para ver quem vai para a final aí. E depois, às dez e quarenta, teremos ADECAP 2 e ADECAP 1, categoria Acima de 50 anos, para sabermos também qual dos dois vai para a final. Então, categoria Acima de 50 anos, será definida amanhã, não, domingo, né? Domingo, dia 22 de setembro, Campeonato José Eneza, aqui em Poções, da ADECAP Futebol, só site, acompanhe domingo a partir das oito e meia da manhã. A transmissão ao vivo pela Rede Global TV, nossa parceira aqui no Rural, em cima da notícia. Transmissão pela Rede Global TV e para o canal no YouTube também da Rede Global TV. Transmissão pela Rede Global TV.